Olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um novo vídeo no canal pessoal trago informação importante tá que o governo acabou de soltar vou ler uma reportagem para vocês sobre um assunto importantíssimo que muita gente desconhece tá certo então eu peço para que você fique comigo até o final desse vídeo para que você possa entender e não é ser prejudicado aí por falta de informação tá bom para quem não me conhece meu nome é Aniele sou especialista em crédito consignado também quero te pedir se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva agora mesmo deixe seu comentário deixe o seu like tá isso ajuda bastante e também te ajuda né porque você deixando o seu comentário do seu like e ativando também as notificações e o YouTube entende que esse assunto foi bom para você e ele vai estar sempre te notificando com os nossos nossos vídeos diários que a gente está colocando no canal para você tá certo então vou contar com a sua ajuda tá bom bom pessoal como eu estava dizendo é um assunto de extrema importância tá que muitos de vocês desconhecem a necessidade mas que se deixar de fazer depois terá problemas futuros tá que é o que a a declaração de imposto de renda ou até mesmo você que às vezes acabou de se aposentar né e às vezes ficou aí o tempo que ficou com o processo de aposentadoria né rolando você ainda não sabe como que vai ser descontado esse imposto de renda ou se às vezes já até descontou esse imposto de renda de você então com isso você precisa fazer a sua declaração você também que teve imposto retido na fonte né direto do seu pagamento você também precisa fazer a sua declaração tá certo você que não pagava antes imposto de renda antes não vinha descontado nada da sua renda do seu salário de imposto de renda e passou a descontar você também é obrigado a declarar tá certo gente eu vou estar lendo aqui para vocês uma matéria que saiu no G1 tá onde o governo coloca todas as regras para declaração de imposto de renda de 2021 então fiquem atentos aí fiquem comigo até o final para que você possa entender e prestar atenção se você está obrigado ou não a declarar um imposto de renda tá certo vamos lá imposto de renda 2021 prazo para entregar declaração vai de 1º de março a 30 de abril quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2020 tem que declarar informou a Receita Federal Receita também definiu teto para quem recebeu auxílio emergencial a Secretaria da Receita Federal informou nesta quarta-feira que o prazo de apresentação da declaração do imposto de renda 2021 ano base 2020 começa em 1º de março e vai até 30 de abril a Receita Federal estima que sejam entregues 32.619.749 declarações o sistema para declaração já está disponível para preenchimento nesta quinta-feira devem declarar o imposto de renda em 2021 quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2020 o valor é o mesmo da declaração do imposto de renda do ano passado contribuintes que receberam rendimentos isentos não tributáveis ou tributos exclusivamente na fonte cuja soma tenha sido superior a 40 mil no ano passado quem obteve em qualquer mês de 2020 ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsa de valores de mercadorias de futuros e assemelhadas quem teve em 2020 receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural quem tinha até 31 de dezembro de 2020 a posse ou a propriedade de bens ou direitos inclusive terra nua de valor total superior a R$ 300.000 quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2020 quem optou pela isenção do imposto incidente em valor obtido na venda de imóveis residenciais cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias contado da celebração do contrato de venda as restituições começam a ser pagas em maio de acordo com o cronograma abaixo primeiro lote vai ser em 31 de maio segundo lote 30 de junho terceiro lote 30 de julho quarto lote 31 de agosto quinto lote 30 de setembro e também tem as regras para quem recebeu o auxílio emergencial pessoal prestem atenção em a instrução normativa da receita inclui a obrigatoriedade de declaração do imposto de renda para as pessoas que receberam auxílio emergencial em qualquer valor e totalizaram R$ 22.847,76 ou mais em outros rendimentos tributáveis a receita federal informou que os valores recebidos de auxílio emergencial são considerados rendimentos tributáveis e devem ser declarados na ficha rendimentos recebidos de pessoa jurídica o contribuinte que tenha rendimentos tributáveis e valor superior a R$ 22.847,76 no ano-calendário 2020 deve devolver os valores recebidos do auxílio emergencial por ele e seus dependentes informou a receita quem precisa devolver o auxílio do o valor do auxílio emergencial poderá fazer a transferência com um documento de arrecadação de receitas federais o DARF o boleto será gerado pelo próprio programa do imposto de renda junto com o recibo da declaração entrega da declaração pessoal a declaração de imposto de renda poderá ser feita e entregue de acordo com o fisco tá então aí tem várias formas de se fazer tá o imposto de renda tá certo pessoal então gente é fiquem muito atentos nos casos em que eu passei para vocês então se você teve imposto retido na fonte você é obrigado a declarar imposto de renda tá se você recebeu aí acima de 28 mil né você é obrigado a declarar imposto de renda se você possui bens você é obrigado a declarar imposto de renda então são vários requisitos que te obriga aí a declarar imposto de renda e se você deixar de declarar além de você ter o seu CPF cancelado você terá multa tá então caso vocês precisem aí da declaração de imposto de renda fazer a sua declaração de imposto de renda nós estamos à disposição nós temos o nosso setor contábil tá pode mandar aqui mensagem para gente no nosso WhatsApp lembrando que eu peço para que vocês coloquem na mensagem que é referente a imposto de renda tá vocês querem fazer a declaração de imposto de renda para que a sua mensagem possa ser direcionada para o setor contábil tá certo gente então peço para que vocês se atentem nesse sentido tá porque é importantíssimo muita gente não dá valor só que aí a hora que a receita pega aí realmente a coisa fica complicada tá certo então se você precisa declarar o seu imposto de renda nos chame agora mesmo mande a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp e nós vamos transferir você para o nosso setor contábil para que seja feita a sua declaração tá certo espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau